Eu tô soterrada de roupa aqui e talvez vocês vão ficar vendo um rabo de gato passando. É minha gata. Esse vídeo vai ser uma confusão, gente. Mas vamos lá que hoje temos muitos recebidos da Shein pra mostrar aqui pra vocês. Tem muita peça legal e tem acessório de cabelo também. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo que eu recebi na caixa de final de ano. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Tamiris Maia. Eu sou profissional de cabelos naturais e terapeuta capilar. Mas de vez em quando eu venho aqui mostrar algumas coisinhas além de cabelo, né? Como é o caso das coisinhas que eu recebo da Shein. Eu tenho uma parceria com a Shein há um tempo. E eu amo as roupas da Shein. E essa caixa era uma caixa de Black Friday. Só que ela chegou aqui em casa quase no meado de dezembro. Então já tinha passado a ação. Enfim, já tinha passado tudo. Um dos meus pacotes foram taxados. Mas como eu tenho parceria com a Shein, eles me ressarciram. E além disso, quando você é taxado na Shein, se você entrar em contato com eles e mostrar tudo tarifado direitinho, que você pagou a taxa e mostrar quando você recebe o pacote, eles vão te ressarcir metade da taxa, tá? Então procurem aqui no YouTube, porque com certeza vocês vão achar como fazer isso melhor do que a forma como eu tô explicando aqui. Então vamos começar? Eu vou começar mostrando pra vocês o que que veio de bolsa, sapato e acessórios, tá? Começando com essa bolsa preta aqui, maravilhosa. Ela é muito bonita, porém ela é bem fininha, tá vendo? Ó, ela tem uma alça aqui do lado, que é uma alça que dá pra você regular. Ela fica bem maior, se você quiser, ó. Ela vai aumentando. Ela ainda tá com um soquinho por dentro, porque eu ainda não tinha tirado. E dá pra colocar bastante coisa. Dá pra colocar celular, carteira, se não for uma carteira muito grande, enfim, documento. Dá pra colocar aqui dentro. E dá pra usar ela também como se fosse uma bolsinha de mão um pouco mais... Um pouco diferente, né? Ao invés de você usar cruzado ou de lateral. Aí você só você regular aqui a alcinha dela. Eu achei ela maravilhosa. Ainda nas bolsas, eu pedi essa bolsa aqui. Que é uma bolsa meio esportiva, meio rocker, sei lá. E ela tem um ajuste aqui do lado, ó. A parte ruim dela é que fica isso daqui meio que solto. Não tem aonde você prender na bolsa, sabe? Mas ela é bem bonita também. Eu gostei do material. É um material um pouquinho mais frágil. Parece uma napa, sabe? Aquele couro bem fake. E ela também tem bastante espaço, ó. Pra guardar celular, carteira e tudo mais. Não é tão pequena. Eu normalmente pego essas bolsas aqui. Que são um pouco menores, gente. Por conta do meu tamanho, tá? Eu sou bem pequenininha. Eu tenho um metro e meio. Então se eu pegar a bolsão, a bolsa me engole. Quando eu fiz a consultoria de imagem. A Marcela falou pra mim que as melhores bolsas são as menores ou as medianas. E aí vieram... Veio também essa verde lindíssima. Eu não sou muito fã de verde, como vocês sabem. Esse tom de verde eu não gosto. Eu gosto de verde militar. Mas eu achei esse verde tão bonito, gente, ó. Muito lindo esse verde. Ela é uma bolsa acolchoadinha, né? Tá bem alta. Dá pra tirar a alça dela e usar ela como se fosse uma bolsa de mão, sabe? Mas eu gosto mais de usar ela com a alça. Acho que fica mais bonito. E ela também tem um espaço bem bacana aqui dentro, ó. Pra colocar as coisinhas. Então eu amei essa bolsa também. E pra fechar as bolsas, eu achei lá no site da Shein uma inspiração naquela prada caríssima. Que é essa bolsinha aqui com esse bolso que fica aqui do lado. Que é tipo um porta-níquel, né? Ela é uma bolsa bem simples. Tem a corrente aqui pra deixar ela mais estilosinha. Ela também é um tecido como se fosse aquelas bermudas de tactile, sabe? Só que mais grosso. E ela é um pouquinho menor, tá? Ela não é tão espaçosa quanto as outras, ó. Até a abertura dela aqui é menorzinha. Mas dá pra colocar as coisas. Dá pra colocar carteira. Dá pra colocar celular. Dá pra colocar as coisinhas aqui dentro. Ó. Muito bonita também. Gostei bastante dessa bolsinha. Daí, além das bolsas, vieram sapatos. E aí dos sapatos eu pedi esse mocassin baixo. Que é como se fosse uma sapatilha. Só que eu não gosto de sapatilha, tá, gente? Nunca gostei. Mas eu tô amando essa vibe dos mocassins. Opa, caiu. Eu tô amando essa vibe dos mocassins. Eu queria um branco porque eu tenho um preto tratorado. Que eu adoro, que eu tô usando muito. Ele é um pouquinho desconfortável. Por quê? Essa parte aqui de trás dele é muito alta. Então pega um pouco no meu calcanhar. O meu calcanhar é meio chato. E aqui na frente, onde tem essa correntinha. Ela fica pegando no joanete. Se você tem um ossinho... Eu não tenho joanete, mas eu tenho um ossinho um pouco mais saltado aqui do lado. Se você tem um ossinho mais saltado, Provavelmente você vai sentir esse ferrinho aqui. Porque a parte de dentro é mais fininha, sabe? Não protege tanto do ferrinho. Mas ele é muito bonito. Se for pra usar pra... Sei lá. Você vai pra algum lugar de carro? Dá. Se for pra bater perna? Não dá. Vai machucar, tá bom? E aí os sapatos que vieram nas caixinhas. Gente, esse tênis é a coisa mais maravilhosa da vida. Olha que lindo! Eu sou apaixonada por tênis. Eu amo. Ele vem com esses detalhes que parecem de etiqueta, ó. Muito, muito lindo. O meu número que eu pedi lá foi o 36 pra calçar 35 no Brasil. Normalmente é o 37 pra calçar 35. Mas quando eu vi lá nos comentários, A galera falou que a forma dele era bem grande. Então ao invés de pegar o 37, eu peguei o 36 e deu certo, tá? Funcionou direitinho. O legal é que os pares vêm dentro de saquinhos, tá, gente? Fica tão bonito no pé. Vocês vão ver aí no detalhe, Quando eu montar os looks com as roupas, Como que ele fica. E além do tênis, eu pedi também um... Couturno. Nem sou fã de coturno. Olha que maravilha esse coturno, gente. A coisa mais linda. Um coturno tratorado. Salto bem alto. Ó. Fica lindo no pé. É confortável. E dele eu já pedi número 37, tá? No mocassin, eu pedi... Aqui tá 6,5. Eu não sei se 6,5 corresponde ao 37. Não tenho certeza, tá? Mas lá o 37 é 35 aqui no Brasil. E esse coturno simplesmente é tudo pra mim. Muito maravilhoso. Eu era doida pra pegar um coturno bem top, assim, da Shein. Quem sabe eu não... Se essa parceria vingar, eu não pego mais, gente. Porque eu sou apaixonada pelos coturnos da Shein. E aí os acessórios de cabelo. Os acessórios de cabelo eu já tinha pedido antes, Mas eu vou incluir nesse vídeo aqui mesmo, tá, gente? Eu gosto dos acessórios da Shein porque eles não são só presilhas. Eles são pregadeiras mesmo. E pra mim que tem uma raiz mais lisa e o cabelo mais fininho, Aquelas que só prendem, que você só enfia, ela não prega mesmo, Elas escorregam muito fácil no meu cabelo. Essas daqui, não. Eu consigo colocar e prender como se fosse um pregadorzinho mesmo. E fica. E esse acessórios, gente, tá a coisa mais linda. Então tem esse aqui de folhinhas que eu mostrei pra vocês. Tem um de corrente, que é presilhinha mesmo, tá? Vieram duas dessas no saquinho. Ó, aí são correntes de presilha mesmo. E aí vai ficar passando no detalhe pra vocês verem melhor. Além dessas, também tem retangular e triangular de prender no cabelo. Ó, que são essas daqui. Eu vou pegar uma de cada, mas em cada pacotinho vem o três, tá? E aí são essas daqui, ó. E além delas... Deixa eu ver aqui o que que vem. Ah, veio esse daqui, só que eu não sei aonde tá o outro. Mas eu uso muito. Esse aqui eu já usei bastante, que é de corinho. É tipo um corinho aqui em cima. E é todo preto, fica super bonitinho e estiloso. E aí também pedi um arco de corrente, que eu queria bastante pra fazer meus looks. E eu já usei também bastante esse arco. Ele é lindíssimo. Eu amo comprar acessório na Shein, porque valoriza muito o penteado. E agora com o salão eu não tô tendo muito tempo de deixar meu cabelo, ai, sempre finalizado e tal. E ao mesmo tempo eu preciso usar o cabelo bonito, né? Pra receber vocês no salão. Então eu acabo fazendo penteados. E aí eu uso essas presilinhas pra ficar assim, bem estilosinha. Pra receber vocês no salão. E aí agora, gente, vamos para as roupas. Começando primeiro com as calças. Eu pedi uma calça pantalona. Essa é uma pantalona jeans. É uma lavagem de jeans normal. Não é nem muito claro. Nem muito escuro. E ficou lindo no corpo. Vou deixar passando aí pra vocês do lado. Ela veste muito bem. Ela só ficou larga no... Na verdade não ficou larga, né? Ficou comprida a bainha. E aí eu mandei fazer a bainha, tá? Todas as roupas que estão aqui já foram ajustadas. Com exceção de um biquíni e um conjunto que eu recebi depois. Mas eu levei, assim, uma leva de chin pra costureira ajustar pra mim. Mas normalmente eu preciso ajustar. Porque como eu disse pra vocês, eu sou bem pequenininha. A outra calça que eu pedi é essa calça de couro fake, né? Que ela tem a cintura bem alta. E ela estica bastante no corpo. Então o meu número foi o S lá. Foi o S? Foi. Foi o S. Tamanho 36. A jeans, deixa eu ver aqui. A jeans também. A S36, tá? E deu certinho. Aqui no Brasil eu uso 38. Mas a Shein costuma ter uma forminha um pouco maior pra mim. Quando eu compro no site. Então eu tô pedindo tudo S e tá dando certo, tá? Então essa é uma calça pantalona também. Ela é bem largona, ó. Não é boca assim, não é pantalona. E fica linda no corpo, gente. Com salto. Ela fica maravilhosa, poderosíssima. Só tem que tomar cuidado com esse tipo de calça. A costureira já tinha me alertado disso. Que ela esfarela fácil, tá? Então tem que estar sempre hidratando ela. Pode hidratar com vaselina, por exemplo. Pra você ter uma durabilidade maior. E na lavagem também tem que tomar cuidado. Ela me recomendou passar um pano úmido ao invés de jogar na máquina. Porque a máquina vai mastigar toda a calça, tá? E aí das calças, eu acho que foi ir... Não, eu tenho mais calça aqui. Mas jeans, eu também pedi essa pantalona preta. Eu não tenho calça preta. Jeans, né? Não tinha. Então eu pedi essa daqui, que é um corte mais largo. E eu tenho gostado bastante de usar corte largo. As minhas skins foram praticamente aposentadas. Porque como eu tenho essa parte de cima do meu corpo um pouco mais larga. Acaba que as calças que são mais larguinhas equilibram tudo. Então eu consigo usar uma roupa um pouco mais justa em cima. E uma calça um pouquinho mais larga. E fica muito bonito. E essa pantalona aqui é maravilhosa. Também veste muito bem. E eu também mandei fazer a barra dela, tá? Deixa eu ver só qual é o tamanho dela. Aqui. Também é tamanho S, gente. 36. Então vamos lá. Pedir moletom. Por que também você pediu moletom? Não sei. Completamente maluca e descompensada. Porque tá um calor dos infernos aqui no Rio de Janeiro. Mas eu decidi comprar, pedir um moletom. Porque eu achei lindíssimo. Ele é... A parte de cima é um cropped. Eu já usei ele, inclusive. Usei ele pra fazer as fotos. É no dia que eu fui pra São Paulo. É... Eu tava mais friozinho aqui. Então eu usei ele. Ele é um moletom grossinho. Ele não é super fino, tá? O que é bem legal pra quando realmente esfria bastante. Então ele é um conjunto. Então ele é um conjunto. Vem com a parte de cima. E vem com a parte de baixo. Que é a calça de moletom. Que também segue essa vibe preta e branca. Tá? E aí aqui tá escrito Los Angeles. A calça aí também tem escrito na blusa. A perna é aquela... De boquinha, sabe? Que junta na canela. Eu gosto bastante. E eu pedi tamanho SD. Tá? Ele é bem quentinho. Então realmente é uma roupa assim... De inverno, gente. Não dá pra usar no verão. Porque é muito quente. Aí... Pedi também lá. Essa... Esse pedido aqui foi... É... Porque eu vi a Hilary postando. A Hilary Medeiros. Ela faz muitos vídeos da Shein aqui. E eu acompanho ela no Instagram. E ela posta cada look maravilhoso da Shein, gente. E aí eu pedi esse casacão. Mais uma compra de inverno. Sem ser inverno, né, Tamiris? Mas esse casaco é a coisa mais linda, gente. Ele é bem grosso. Bem pesado. Eu não tinha nada desse tipo aqui. Se eu quisesse, tipo, fazer uma viagem pra um lugar frio. Eu não ia ter uma roupa quentinha de frio. Porque Rio de Janeiro não faz frio. Então quando que a gente vai usar isso? Nunca, né? E aí ele é um... Acho que é trench coat. Que chama, né? Bem grandão. Bem longo. Vai até a perna. E esse xadrez azul. Que é a coisa mais maravilhosa do mundo. O tamanho dele que eu pedi. Foi o S também. Mas se tiver XS. Vocês podem pedir XS. Se vocês tiverem a minha altura. É mais ou menos o mesmo padrão de corpo aí. Porque ele é bem grande. Aí, ainda aí nos conjuntinhos. Eu peguei esse conjunto. Que é uma camisa. Nessa cor meio caque. É estranho, gente. Porque quando a gente pede essa cor na Shein. Eu já vi outras pessoas reclamando. No site ele parece mais claro. E aí quando chega na sua casa é meio caque. Tá? Eu não sou muito fã dessa cor. Mas eu tô usando. Tá bom? Então é uma camisa. É tipo um blazerzinho. Só que bem mais fino. Essa camisa. E aí vem com um short. Esse short aqui da Shein. Eu tenho um muito parecido em outro conjunto. E às vezes o zíper dele não segura bem. Então o que eu recomendo pra vocês. Levar na costureira. E pedir pra ela fazer um reforço nesse zíper. Pra ele não ficar descendo o tempo todo. O short ele é meio... Ele é curtinho, tá? Mas a blusa ela sobrepõe o short. Então ela tampa direitinho o bumbum. Tá? Você não vai ficar com o bumbum de fora. Eu não fico com o bumbum de fora mesmo. Com... Mesmo sem a camisa por cima. Tá? Porque como eu disse pra vocês. Eu sou baixa. Eu vou repetir isso várias vezes aqui nesse vídeo, né? Comprei... Pedi esse vestido aqui. Que eu acho que vocês não vão entender muito bem por agora. Eu tenho que vestir aqui no corpo. Vou deixar aqui do lado ele vestido. Que é lindíssimo. Porém, ele veio sem o cinto da... Na foto ele tem um cintinho de metal. Ele veio sem o cinto. E eu acho que sem o cinto ele fica muito sem graça. Então eu vou ter que comprar um cinto pra colocar com ele. Mas no final das contas eu achei que ele não vai... Não faz muito a minha vibe. Eu comprei ele pro ano novo. Talvez eu use no ano novo sim. Porque ele já tá aqui, né? Não comprei, perdão. A Xii me mandou. Porque já tá aqui. Mas eu confesso pra vocês que não é uma peça que faz muito o meu estilo. É uma coisa meio fada. E eu não tenho muito esse estilo meio fada. Não sei o que me deu. Eu não costumo errar quando se trata essa questão do meu estilo. Mas... Mas dessa vez eu errei. Acho que eu queria uma coisa mais romântica. E acabei acertando no fada. Entendeu? Peguei esse cropped que ficou um pouquinho apertado em mim. Ele é tamanho M, tá? Só que ele é um M bem apertado. Fiquei um pouco travada ali. De repente pra umas fotos e vídeos ele vai servir. Mas pro dia a dia não vai rolar tão bem. Se você for pedir ele, ele tem uma manga super bonita. Se você for pedir, eu recomendo que você peça um número maior, bem maior do que o seu. Porque normalmente eu uso o P na Xii, hein? E aí esse daqui que é M, ficou apertado. Tá? Então... Recomendo que você peça aí um tamanho um pouquinho maior. Pedi também essa blusa que é tipo um rosa meio chá. Que é um cropped. Eu tô escolhendo uns cropped na Xii que são um pouco mais longos. Que realmente deixa só uma faixinha da barriga de fora. Isso quando deixa, tá? Porque às vezes sobrepõe a calça. E é como eu gosto mais. Ele também é de golinha e é também de tecido de inverno. Aí prende a manga aqui na mão. Ó, fica muito bonito no corpo. Eu amei o resultado dele, né? A composição dele no corpo. Acho que eu já fiz vídeo com ele quando tava mais friozinho. E ele é bem quentinho. E eu gosto bastante desse tom de rosa, né? Que é um rosa mais fechado, mais sério, mais sóbrio. Tá? Então amei essa blusa também. Aí nas camisas. Porque nunca falta camisa, né? Eu amo camisa. Pedi essa camisa aqui. Que também é nessa vibe de duas cores. Que eu tô gostando bastante. Então é só um camisão mesmo. Mais de longo. Eu também gosto quando eles são compridos. Que aí dá pra usar só o camisão. Ou dá pra usar com um cropped por baixo. Enfim. Ele fica bem bonito. Bem elegante. Eu gostei bastante do corte dele. De como ele veste no corpo. Então maravilhoso. Daí das camisas também pedi. Essa daqui que é transparente. Essa camisa aqui. Deixa eu ver o tamanho dela. É tamanho M. Tá? Mas claramente dava pra eu pedir P. Normalmente na Shein. Tudo meu é P. Mas aí a parte de cima. Eu sempre fico com medo. E peço M. E normalmente fica largo. Tá? Mas eu prefiro que fique largo. Do que que fique extremamente apertado. E eu não consigo usar a peça. Porque quando fica largo demais. Eu consigo dar o truque. Ou levar na costureira. Tá? Mas quando fica apertado. Eu não tenho como alargar a peça. Então é isso. Eu prefiro que fique um pouco mais largo. E aí pedi também essa camisa aqui. Que é uma camisa com transparência. Que você tem que usar com um topzinho por baixo. Pra dar uma escondida nas peitas. Mas que é lindíssima também. Muito, muito chique, gente. Também prende aqui na mão. Eu adoro quando prende assim na mão. Que fica bufantezinho. E eu acho muito lindo. Aí deixa eu ver o que que ainda falta por aqui. O que que é isso aqui? Ah, o vestido do Heroscar, gente. O vestido do Heroscar. Eu já tava namorando ele há muito tempo. Eu ia comprar ele. E aí a Shein mandou escolher as coisas da caixa. E eu já... Eu vi que tinha lá o vestido que eu queria. Aí eu pedi na minha caixa. Ele é lindíssimo. Ó. Ele de um lado tem uma manga. Opa, saiu o foco. De um lado ele tem uma manga. De outro lado ele não tem a manga. Essa manga aqui você não enfia o braço. Ela só fica caída assim por cima do seu braço. Muito maravilhoso, gente. É um tubinho preto. Ele é um pouco curto. Vai até a metade da coxa, no meu caso. Não é... Ele é um pouco transparente, mas por ser preto isso dá uma disfarçada, tá? Mas ele tem de várias cores. Eu confesso que eu queria ter pedido o fúcsia. Mas o preto, ele é mais fácil pra mim. Então não me arrependi de ter escolhido o preto. Ficou muito bonito no corpo também. E eu vou conseguir usar para festas. E por fim, um outro conjunto. Que é um conjunto de uma calça meio aladim. Ó, aquela calça que é presinha na perna. Eu também já fiz bainha nela. Ela tava muito comprida. E ela é bem largona assim no restante da perna. Fica bem infladona. E ela com o conjunto da blusa, gente. Ela vem com uma blusa e com um cinto. Vem o cinto. E vem a blusa aqui nela. Que é uma blusa... É uma camisa, só que não é uma camisa de manga, né? Ela vem aberta aqui. Ela tem um recorte bem quadrado aqui. Pra colocar os braços. E ela não pega o braço todo, né? Ela é sem manga. Fica tão bonito, gente. É uma vibe mais masculina. Mas eu acho linda no corpo. Acho que fica super elegante. E eu gosto muito desse estilo também. Um pouco mais masculino, tá? E essa daqui é a camisa. E a calça. E, gente, das roupas que eu comprei para viajar da Shein. Deixa eu pegar aqui as minhas roupinhas, tá? Bom, shortinhos. Peguei shortinhos bem fresquinhos, bem levinhos. Esses shortinhos foram baratos. Acho que foi uns 15 ou 20 reais. Alguma coisa assim. Esse daqui tem uma estampa meio étnica, né? Ele é bem molinho. E esse daqui que tem uma estampa de bolinhas. Tão vendo? Que dá pra usar também com biquíni e tudo mais. É bem fresquinho, bem soltinho mesmo. Aí eu pedi dois conjuntos. Esse conjunto aqui que é um short nessa mesma pegada. Mais fresquinha, mais soltinha. Com um top faixa. Ele é só uma faixa. Você tem que amarrar ele no corpo. É meio esquisito, tá? Parece que você tá meio pelada. Mas funciona. Depois vocês vão ver que funciona. E aí também comprei esse conjuntinho que é muito lindo. Que é um short um pouquinho mais social, né? Já não é tão largadinho, né? Tão fresquinho, igual os outros que eu tinha pedido. Com a blusinha. Que é um cropped muito fofo. Mas que eu vou precisar levar pra ajustar. Porque a parte de cima ficou um pouco larga. A parte de baixo deu. Mas a parte de cima não rolou tão bem. É um cropped muito bonitinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ele tem os botõezinhos aqui. Ele tem a alça. E aí ficou um pouquinho largo. Mas aí eu acho que na costureira ela consegue ajustar e dar uma apertadinha. Pra eu me sentir mais confortável na hora de utilizar. Mas também é muito lindo. Eu amo essa cor. Daí, essas foram as roupas que eu vou levar. Daí tem um kimono branco. Lindo, lindo. Gente, eu sempre quis fazer fotos de rica na praia. Aquelas. E aí eu vou levar o kimono branco. Esse é um kimono longo. Vocês vão ver aí do lado. Porque aqui na câmera fica meio curto pra mostrar pra vocês. E um kimono preto que é mais curto. Tá? Que é assim, ó. Muito maravilhoso também. Pra usar na praia, ó. Lindíssimo. E eles também amarram na cintura. De biquíni, eu pedi... Aí o biquíni, gente, eu não vou expor a minha figura aqui não, tá? Que internet, não tem muita condição de ficar expondo. Mas eu já tirei todos os bojos. Eu não gosto dos bojos que vêm. Ele tem uma abertura aqui atrás, todos eles. Pra você tirar o bojo. Então eu pedi esse daqui roxinho. Que tem uma taça aqui, né? Que é um ferrinho aqui embaixo. A calcinha é aquele estilo asa delta. Um pouquinho mais comprida, ó. Essa calcinha aqui eu vou ter que mandar ajustar. Porque ela tá um pouco longa demais pra mim. E aí fica sobrando no bumbum. E eu não gosto. A branca deu certinho. Não vou precisar ajustar. Mas também é bem bonita. E o bumbum dos biquinis da Shein é maior. O que eu gosto bastante, tá? E aí veio o branco. Que é um branco simples, né? Eu também já tirei o bojo dele. Vocês vão ver aí na foto como que eles vestem. É muito, muito, muito bonito. E não ficou transparente. E o preto, que eu fui o mais maravilhoso de todos. Eu tava morrendo de medo do preto. Não dá em mim, mas deu. Porque normalmente na Shein, o meu busto fica muito grande. E o biquini pequeno, é quando eu peço no tamanho M. Aí embaixo fica grande e em cima fica pequeno. Mas dessa vez, todos deram certo. Com exceção da calcinha do roxinho, tá? Então esse daqui, a parte de cima dele, ele tem até um... Uma texturinha aqui. Vocês conseguem ver aí na foto do lado. E o biquini também é a asa delta. Esse formato mais longo. Bumbum maior, tá vendo? E tem o ferrinho aqui, que é todo... É muito lindo, gente. Achei maravilhoso. Então, provavelmente, quando eu for viajar, eu devo mostrar por lá que eu tô vestindo e tudo mais. Mas eu não vou postar no feed, nem no YouTube aqui não. Porque, enfim, não me sinto confortável de mostrar, tá bom? Mas dessa vez, eu acho que eu acertei nos biquinis. Porque das outras vezes todas, eu tinha errado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas caixinhas. Se você gostou, não esquece. Deixa o meu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Lembrando que a gente agora está com a agenda aberta no Salão Mairé Estúdio. Então, se você chegou por aqui, tem cabelo natural, quer cortar seu cabelo, fazer um tratamento top em um salão que não vai alisar o seu cabelo, não vai escovar o seu cabelo. Você vai sair de lá com uma finalização maravilhosa. Não usamos química de transformação. É só agendar seu horário aqui no Rio de Janeiro, no Mairé Estúdio. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho